Galera, não para de ter moto top aqui no Anos Adenalina. Essa aqui é uma 250 EXCF, ano 2020, com recluse, galera, com recluse. Galera, quem curte fazer uma trilha, aquela trilha mais dura, mais fechadona, a recluse salva o cara, a recluse é top. Hoje, para comprar uma recluse dessa aí, você vai pagar R$ 9 mil fácil, 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 fácil. Essa aqui é a KTM 250 EXCF 2020, 88 horas original, cara. Vamos ver se consegue pegar aqui, consegue pegar aqui, Gabriel, olha lá, 88 horas original. A moto é bem pouco usada e completaça de acessórios, galera. Essa KTM aqui, eu tenho até dó de vender essa KTM. Olha só, o Gabriel está mostrando os detalhinhos dela. Essa moto aqui, ela não é uma 6-10, como eu expliquei nos vídeos anteriores, só que ela tem tudo que for tipo de acessório que precisar, entendeu? A ponteira, tem protetor de radiador. Mostra aqui, Gabriel, ó, protetor de radiador, ó. Esse aqui é um, está desse lado, Gabriel, um Start, protetor de radiador. Olha que bacana. Ela está com ventoinha. O Gabriel vai mostrar desse lado aqui, ó, ventoinha já instalada. Protetor de radiador, protetor de, ó, ventoinha, protetor de escape fibra de carbono, a embreagem recluse, a tampa e a embreagem recluse e acompanha a embreagem original, tá, galera? Essa motinha, ó, ponteira Belparts BHP, pneuzão novo, relação nova. A moto está completa, gente, 88 horas, vamos falar a verdade, é pouco usada, né? E cheia de acessórios. E o preço, que é o melhor de tudo, R$ 51.500,00, uma KTM-EXCF, ano 2020, com recluse. Se você pesquisar no mercado, esse preço aí, ela sem acessórios. Vai levar tudo isso de acessório de graça. Apenas R$ 51,5.00. Anderson Adenalina, cidade de Curitiba, no Paraná. A facilidade de pagamentos exclusivos, até 36 vezes do cartão. E temos a nossa agora nova forma de pagamento, que é o financiamento consignado, alienado no seu automóvel em até 60 vezes. É muita mordomia, galera. Lembrando, envio em qualquer lugar no Brasil. Você, de qualquer lugar no Brasil, quer comprar uma moto com segurança, com qualidade, facilidade no pagamento e com o melhor preço à vista, é Anderson Adenalina, galera. A gente não é à toa que somos referências em vendas de motos off-road. Nossas motos off-road são todas revisadas, periciadas, nota fiscal, contratinho de compra, garantia. Então, compre com segurança. Às vezes, o barato sai caro. Não compre no particular. Para motos off-road, o cara vende no particular porque já está precisando fazer a preventiva. Está nos últimos dias. Vou vender para pegar outra. Nós pegamos, compramos as motos, vai para os meus mecânicos, faz uma perícia, abrimos. Está com folga de pistão, está com folga de anel, a biela está batendo, trocamos para depois vender para o nosso cliente se tornar um cliente fiel e indicar nós para todo mundo aí no Brasil. Tá bom? Então, compre com segurança, galera. Nesse nosso vídeo embaixo vai estar o meu link do site. Clica no nosso site, temos uma grade completa de estoque. Entra e sai moto, o nosso giro de moto é bem grande. Nossa margem é pequena, a gente ganha no giro. Nossas motos é de qualidade. Então, compre com segurança. É centro off-road, Anderson Denalina. Galera, outra coisa. Aproveite você que está assistindo o vídeo aí. Começa a seguir nós aí. Entra ali, sejam inscritos. Se inscreve no nosso canal. Dá um like. Se quer fazer algum comentário, pedindo algum vídeo em especial. Se quer tirar alguma dúvida, as formas de pagamento ou como que nós enviamos. Vai ter o nosso Instagram, o nosso WhatsApp aí também na descrição. E tem aí no comentário. Anderson, me explica melhor e tal. Então, a gente vai atender vocês com o maior gosto. Lembrando, Anderson Denalina não é das nove às seis, não. Qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, nós estamos aqui prontos para te atender. Beleza, galera? Então, mais uma motinha aí que você que quer uma 250 top, com recluse, poucas horas de uso, com preço bom. É essa aqui que eu indico para vocês, galera. Essa motinha está bem top. Olha, capa de banco zumbi e ainda tem a capa original por baixo. Ventoinha, protetor de motor. Não, a moto está top, é impecável. Essa moto está filé. Você que quer pegar um troço de filé, está aí filézona mesmo. E tem, ó, 51,5 em 2020. No próximo vídeo, você que está me seguindo aí, se inscreve no nosso canal, dá um like, compartilhe, que a gente faz sequências de vidro. O próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês uma 2019 de concessionária. Uma KTM pouquíssima usada, que vale a pena vocês verem o próximo vídeo, que é bem bacana, tá bom, galera? Então, obrigado aí. Não esquece de dar o like. Se inscreva no nosso canal. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.